Foda-se, este ano não vou. Casa em dezembro, chegando a conta de luz. Vocês ficam falando da uva passa no arroz, e acabaram esquecendo de dar atenção para maçã na maionese. A carne tá cara, mas a ceia de Natal tá garantida. Você se preparou o ano todinho, para o grande desafio final. Detesto quando os doentes decoram a árvore. Quando seus parentes chegam para as festas. Vou botar uva passa em tudo. Panetone tradicional com frutas cristalizadas. Panetone de chocolate. Destruir todas as uvas passas. Antes do Natal. Depois do Natal. Sempre que você achar que deveria ter se esforçado mais com uma tarefa, lembre-se da árvore oficial da cidade de Rio Claro, SP. Feliz Natal. Vai pra puta que pariu. É sério isso mesmo, Márcia? Eu já disse que ano passado foi um acidente. Feliz Anal. Presente de Natal para os meninos mal comportados. A única coisa que eu tenho certeza que vou ganhar neste Natal é peso. Natal chegando e eu já estou tipo, não coloca, uva passa na comida, por favor família. O que você ganhou de Natal? Quilos. Nossa árvore de Natal do escritório este ano. Sim, é paçoca. Eu mostrando sua foto para o Papai Noel para ele já ficar ciente do que eu quero de Natal. Ah, foto com Papai Noel. Bate logo a foto mãe. Juninho estava tão feliz. Olha o sorrisinho dele. Papai Noel ousado faz sucesso em Teresina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?